A questão que hoje está em discussão relativamente à sequência a dar do ponto de vista da solução legislativa ao veto, à declaração de inconstitucionalidade e ao veto por esse motivo, eu julgo que ela é simples e óbvia e não merece, eu julgo eu, qualquer espaço de discordância, portanto a eliminação do artigo naturalmente tem que ser a consequência a retirar dessa declaração de inconstitucionalidade, eu julgo que ainda assim vale a pena ponderar o que fazer para o futuro, porque fundamentalmente será essa a utilidade deste debate face a esta declaração de inconstitucionalidade. E na nossa perspectiva, a abordagem desta questão, eu julgo que não pode ser colocada nos termos em que o PAN aqui o fez, por ser a deputada Inês Sousa Real, a responsabilidade do Tribunal Constitucional não é propriamente dar-nos ou deixar de nos dar margem para salvar um artigo que é inconstitucional, a obrigação do Tribunal Constitucional é ponderar se aquela norma é ou não admissível do ponto de vista do encontramento constitucional e portanto a sua declaração de inconstitucionalidade julgo eu que não tem que introduzir elementos de ponderação relativamente à possibilidade de haver alteração ou não. E também já agora corrijo-a, não houve voto a favor do PCP, está enganada, se estava a contar com isso, tem que ir consultar as atas, porque quer na especialidade, quer na votação final global, o PCP apesteve-se, não votou a favor, ao contrário do PAN. Mas nisto não acrescenta muito para o debate, não sei se esse é o despico que a Sra. Notada quer fazer com o PCP, mas desse ponto de vista também não leva a vencimento. Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Deputado de Estado, Mário Morgato, fez uma referência que eu julgo que é muito relevante relativamente a esta questão e que tem a ver com a identificação de decisões jurisprudenciais conflitantes que ao longo do tempo têm surgido e que naturalmente motivam uma preocupação de clarificação relativamente ao regime aplicável nesta matéria que estamos a discutir. Eu julgo que desse ponto de vista, até considerando o conteúdo concreto do acordo do Tribunal Constitucional, devíamos procurar partir daquelas considerações que o Tribunal Constitucional fez para identificarmos aquilo que podem ser linhas de solução. E até mesmo relativamente a estas questões das decisões jurisprudenciais conflituantes, o próprio Tribunal Constitucional alerta para a circunstância delas em muitos, num número significativo de vezes, se pronunciarem sob contornos distintos do mesmo problema e da forma como o mesmo problema é colocado. E, portanto, talvez a existência de decisões jurisprudenciais conflituantes não seja exatamente o ponto de que vamos partir para resolver este problema. Objetivamente, também o acordo do Tribunal Constitucional, de alguma forma, faz um balizamento daquilo que são elementos que devemos ter em consideração na resposta a dar aos problemas que estão colocados, quer em relação às questões relacionadas com eventuais conflitos entre a lei do cibercrime e o regime do Código de Processo Penal. Também desse ponto de vista não há dificuldade em aceitar que pode haver um regime autónomo que, naturalmente, pode ser de facto um regime autónomo que pode existir, ele não pode estar em violação, ele não pode ser construído em violação das normas constitucionais. As questões relacionadas com a exigência do espaço judicial prévio, da necessidade do juiz ter de tomar forçosamente conhecimento do teor das mensagens em primeiro lugar, todas estas questões são objeto de reflexão e ponderação pelo próprio Tribunal Constitucional no conjunto de elementos que foram ponderados para a decisão que veio a ser tomada. E a nós parece-nos que, de alguma forma, não se pode aligerar aquilo que é o conteúdo que leva a esta decisão do Tribunal Constitucional, porque eu diria que talvez este seja um elemento superficial, mas ele ainda assim dá-nos um elemento de ponderação. O Tribunal Constitucional não declarou a inconstitucionalidade por violação de uma norma secundária ou, de alguma forma, de uma norma parcial da Constituição. Há um conjunto de normas cuja violação o Tribunal Constitucional identifica que devem suscitar a nossa preocupação. São normas que têm a ver com a utilização de informática, com a inviolabilidade da correspondência, naturalmente o artigo 18 da Constituição, que esse tinha que ser por ponderação dos interesses constitucionalmente relevantes que estão em apreço. E, portanto, diríamos, para concluir, que o acordo do Tribunal Constitucional não deve ser apenas, na nossa perspectiva, considerado como um elemento deste processo legislativo que obriga à eliminação deste artigo 17. Devemos procurar, no próprio acordo, os caminhos que, a partir dele, se podem retirar para a solução deste problema, até para que, de uma vez por todas, independentemente das questões, dos motivos distintos que possam estar em apreciação, dos distintos contornos a situações que, de facto, motivam decisões jurisprudenciais conflituantes, independentemente disso, para que se possa encontrar uma solução adequada para que haja condições de combate ao crime com esta configuração e que, naturalmente, utilizando o recurso às tecnologias, a carreta, de facto, exigências acrescidas para as autoridades judiciárias, mas que, naturalmente, não pode deixar de respeitar aquilo que é o enquadramento e os limites definidos pela própria Constituição.